Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos, lindos e lindas! Para quem não me conhece, eu me chamo Ana dos Santos. Então meus amores, a receitinha que eu vou ensinar hoje é super fácil e prática. Por que meus amores? É um suquinho que faz um resultado incrível para quem tem anemia. Por que meus amores? Esse suco ele contém ferro e ele ajuda a estar curando a anemia. Por que meus amores? Eu vejo que muitas grávidas e idosos têm anemia. Então hoje eu vou estar fazendo esse suco, sim, simples, mas que faz um bom resultado. Então meus amores, sem mais delongas, vamos ao suquinho. Então meus amores, aqui tem três laranjas que eu já fiz, né? O suco já está coado. Aí eu vou pegar aqui o restinho, porque sobrou o restinho das três laranjas. E vou estar colocando, meus amores, a cenoura, já descascada, em cubinhos. E vou estar acrescentando a beterraba. E esse suco, meus amores, ele é bom porque ele faz resultado, porque ele contém muito ferro, né, meus amores? E ferro é ótimo para quem tem anemia. E esse suco, meus amores, ele é bom para quem tem anemia. E esse suco, meus amores, ele é bom para quem tem anemia. Agora, meus amores, vamos à prova. Importante, né, meus amores, é o resultado que ele faz, porque o resultado é incrível. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que é esse suco delicioso, super fácil e prático e que vai estar curando a nossa anemia. Eu agradeço a todos vocês, de coração, por se inscrever e deixarem muito like, seu comentário. Muito obrigada mesmo por vocês fazerem parte dessa família que a cada dia mais está crescendo. Um beijo bem carinhoso, de luz, para todos vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.